Pode falar. Olá, eu me chamo Oscar. Apoio a Dilma porque nesses últimos anos o Brasil vem mudando de uma forma onde os que nunca tiveram protagonismo ou espaço para ter orgulho de ser brasileiro possam ter voz e ter espaço e direito ao sonho. O Brasil não pode voltar ao passado, aos tempos do desemprego, da fome, da miséria. Nesses últimos anos nós podemos ver que o Brasil, ele hoje fala de igual para igual com grandes potências como os Estados Unidos, os países da Europa. E o Brasil vive hoje um intenso movimento de crescimento e de mudança e nós precisamos mudar ainda mais essa história do nosso país que durante 500 anos foi a história para poucos, quando muitos estiveram além do processo histórico. Então, por isso, eu voto 13, vou com ela e vou com a Dilma.